Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! É fim de empréstimo com o Breno Lopes e o novo acordo definitivo pelo jogador já foi firmado com o Fortaleza e podemos dizer que ele não pertence mais ao nosso palestra e tirando aquele gesto feito pra torcida não temos nada o que questionar dele, a não ser elogiar por conta daquela final de Libertadores quando se tornou um talismã pro Abel e dá até pra entender essa insistência que tinham por ele sempre e talvez se não fosse por conta daquele título. Hoje não teríamos conquistado nem metade de muitos desses de agora e também não estaria mais aqui ninguém dessa comissão técnica já que a pressão no verdão é insuportável demais e não é qualquer um que aguenta. Mas que a partir desse novo contrato com o Fortaleza o Breno consiga ter seu destaque ainda maior por lá e ser feliz assim como o Deverson é. Ele que está brilhando pelo galo também, encantando mais uma torcida que está vendo que ele é meio maluquinho. Mas é uma pessoa boa e como diria o Tiririca, ele é meu amigo sim, mas tirando todos os defeitos dele ele é 100%. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. Fique muito, amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Fique muito, amo esse nosso canal.